São Paulo dá um triplo empate, um triplo empate. E o que a gente espera? A gente espera que aquele cara, né, que é o candidato do Lula, não chegue. Imaginou o Lula com o primeiro orçamento da União, mais o terceiro que é a capital de São Paulo, além de espremer o taxírio em São Paulo, vai fazer o quê? Vai ter meios, vai ter uma máquina na sua frente para a sua manutenção no poder. O PT não quer fazer uma boa gestão, o PT quer ficar no poder. Você conhece algum empresário petista? Tem um empresário, ele que virou bilionário e passou para milionário. Mas não temos empresário petista. É igual São Paulo, é a mesma coisa. Você vai em São Paulo, clica, está lá em São Paulo, tem o nosso candidato a prefeito, tem o meu vice em São Paulo, tem o meu vice, que é o coordenador Mello Araújo, confio 100% nele. É uma pessoa fantástica. Lembro que o Nunes era vice. Aquela tragédia com o prefeito na época, o Bruno Cobas, e o Nunes assumiu. Ninguém quer que o Nunes seja eleito para ir para outra, passar, né, e ir para outra lá e deixar para o Mello Araújo. Agora, o Mello Araújo é uma pessoa que não vai ser um vice para atrapalhar o prefeito ou ficar em gabinete. Pode aceitar que ele vai estar ativo. Se o Nunes fosse mal intencionado, jamais ele aceitaria um vice, o coronel Mello Araújo. Um coronel da nossa rota, da Polícia Militar de São Paulo. Quando eu vi o problema, o tamanho da maldade no CEA GESP, eu falei com o Paulo Guedes, o Paulo Guedes queria botar um gestor, eu falei, não, Paulo Guedes, o CEA GESP é casa de polícia. Botamos lá o Mello Araújo e ele deu conta do recado. Pode ter certeza, caso o Nunes seja prefeito, seja reeleito, o Mello Araújo vai procurar o que fazer ou, em comum acordo com o prefeito, ou vai procurar por conta própria e vai ajudar São Paulo. Não vai ficar no gabinete. Quem tem o mínimo de conhecimento de quem é Mello Araújo, sabe das suas possibilidades. E em São Paulo a gente luta, sim. Dá para o melhor candidato chegar, mas também contra o candidato do Lula. que não teve a coragem de fazer uma live agora com ele. O Lula tem coragem de fazer uma live com o Bônus. Quando ele está até há pouco tempo, semanalmente dá umas 5 mil pessoas. Com seriedade, não é à toa que eu não posso conversar com o Valdemar. Qual o crime que o Valdemar cometeu? Deu uma procuração para o seu advogado, peticionar o TSEA. Aí foi o crime do Valdemar. Não pode conversar comigo. Tudo bem. Eu creio que, brevemente, nós viemos a restabelecer o nosso Estado Democrático e Direito. Que não vivemos num país, podemos falar que é democrático. E eu acredito no quê? Eu podia estar nos Estados Unidos cuidando da minha vida. Vim para cá, correndo riscos. Eu acho até que nem querem me prender mais. Eles querem me botar um ponto final na minha vida aqui. Porque o preso vai ser um problema para eles. E outra, qual é o argumento? Preso por quê? Preso por quê? Ineligível por quê? Eu não me reuni com um traficante aqui no Morro do Alemão, não, ou o TSEA. Como o Lula fez. Como o Flávio Dino fez aqui enquanto ministro, na favela da Maré, você lembra? Na favela da Maré, sem segurança, sem nada. Há poucos anos atrás, teve o jogo do Botafogo e Santos aqui no Maré Garrincha. Um carro de Santista se perdendo na favela, foram metralhados. Por um milagre não morreu ninguém. Mas tudo bem, nós devemos lutar contra isso. A minha vida estaria tranquilíssima se eu estivesse do outro lado, ou se tivesse feito o que alguns queriam. Mas vamos lá, Rio de Janeiro. Eu peço a vocês, há uma possibilidade sim concreta de o Ramage ir para o segundo turno. É igual Curitiba, né? O pessoal achava o candidato lá do Ratinho, já estava garantido. Ganhar até no primeiro turno. Agora está crescendo a Cristina Grêmio lá e, pelo que tudo indica, terá segundo turno em Curitiba. Como é a política externa brasileira? Quando eu falei agora pouco, eu chamei o Zé de Serio terrorista por quatro vezes. Com quem Lula está alinhado aí fora? Contra a favor, Ramage. Contra a favor, Nicarágua, Cuba, Venezuela. Está do lado que não presta. Paga-se um vexame. Porque o Brasil é tradição abrir a ONU lá naquela data certa, né? Como eu tive, por quatro momentos, discursando. E não tem vexame. E o primeiro discurso meu foi mostrando realmente uma radiografia do que é do Brasil. Mas para a gente pensar em mudar isso aí, para a gente possa dizer, olha, em 2026 nós vamos ter candidatos com chance de voltar a comandar o Brasil. O que eu vejo de vantagem hoje em dia? Ao longo de quatro anos, nós mostrando para você o que é o Brasil. As nossas potencialidades. E por que não chegamos lá? Escolha. Escolheu mal? Já era. Escolheu um pinguço para comandar, para pilotar um carro e vai capotar. Escolhe um descondenado para comandar o Brasil e vai fazer o quê? Está aí o Brasil vai sofrendo. Ainda bem que eles têm o IBGE, um tal de Pokémon lá que consegue torturar os números. Então, vivemos num período fantástico. O desemprego está lá embaixo. Mas, na verdade, quem está aqui na rua, tal, o Lula nasceu, quem conversa com o povo, como conversa todo dia, não é assim que acontece. E se o povo está comigo, ele tem uma boa memória do meu governo. E você vê, ele me ataca o tempo todo. Um debate em São Paulo. Perguntaram lá, acho que caiu para o Paulo Massal. E aquela menina? Não, a outra lá. A Marilena. Hein? A Marilena. A Marilena. Um falar, outro questionar. Se você estivesse no lugar do Bolsonaro, uma pandemia, ele que proibiu comprar vacina, sua mentira, o que você faria? Lógico, deram a resposta lá. Não tinha uma profundidade que está acontecendo, né? Mas, se quiser discutir vacina comigo, ou com o Queiroga, estamos abertos a discutir. Ao vivo, né? Já vem claro, ao vivo. Então, até lá, os caras ficam batendo na gente o tempo todo. Mas, vamos lá. Se nós fizermos boas bancadas por aí, de vereadores, de prefeitos, que eu sei que a atividade dele, sim, é o município, mas está tudo interligado hoje em dia. Você não pode... Quando você fala ideologia de gênero, é um decreto do Lula. Mas chega na ponta da linha, lá nos municípios. Nós temos que investir em gente que pense de forma semelhante a gente. Nós criamos aquelas quatro palavras, né? Deus, Pátria, Família, Liberdade. Criamos um decálogo no partido. Criamos um decálogo no partido. Também. Agora, decálogo, lá atrás eu conversava com o Valdemar, é para o cara cumprir. Não quer cumprir? Sai. Sai. Mas, que assim como em alguns pouquíssimos municípios, onde o candidato, a prefeita, não estava ligado conosco, eu ignorei o cara. Quando falo em decálogo, todos vocês são favoráveis que a gente bota o decálogo aqui. Até quem vota na esquerda. O que nós defendemos? A Constituição. Me cite uma só ação minha fora da Constituição. Uma só ação. Fico falando em golpe o tempo todo. Ah, queria usar o Estado de Sítio. Vamos supor que quisesse. Está na Constituição? Ah, Estado de Defesa. Está na Constituição? Ah, Martinho, 4, 2. Está na Constituição? Golpe agora tem minuta? Tem rito? Só nessa republiqueta aqui, onde meia dúzia de pessoas se arvoram de defender a democracia. O que fizemos em 22 foi em defesa da democracia. Que nós defendemos a família, qualquer esquerda vai defender a família. Tem alguns, é lógico, não é? A gente conhece aí. Mas todos nós, como regra, defendemos a família. A vida desde a concepção, tem gente que defende o aborto. Eu, como presidente, falava. Sempre, não é? Sou contra. A iniciativa do aborto não é do presidente, pode ser do Congresso. Se o Congresso aprovar é o veto. Faça a minha parte. A liberdade de expressão. Hoje você manda uma mensagem para um colega teu e apaga aí. Cuidado, hein? Você pode pegar uma cadeia. Esse é o nosso Estado Democrático que vivemos. Comigo, era bem diferente. Você não viu uma ação minha para tentar censurar o que quer que seja. Nós defendemos a propriedade privada. Hoje está relativizada pelo Supremo Tribunal Federal. Defendemos o legítimo direito à defesa. Mais armas na montadora de bem, menos mortes. Provamos isso. Comigo, diminuiu em 30% o número de mortes para o fogo. Coisa do nosso que passamos a liberar armas para a montadora de bem. A diminuição da carga tributária. Zeramos impostos de combustíveis. O ICMS era uma festa no Brasil. Cada Estado votava 29%, 30%. Tinha até 34%. Botamos um teto. Juntamente com o Senado e a Câmara. Na Câmara, o grande aliado para essa proposta foi o Arthur Lira. Vamos criticar o Lira? Vamos criticar. Bota as coisas boas também. A liberdade econômica. Paulo Guedes. Nós revogamos 5 mil normas regulamentadoras. O agronegócio. Tão criticado por esse governo. Meu dia eu vi uns debilóis da esquerda. Pregando contra o agro. Entuando musiquinhas contra o agro. Esse pessoal come o quê? O que eles cheiram ou seja encheu. O que eles cheiram. Agora come o quê? A gente fala em capim. Mas esse cara não pode comer capim. E daí? Vamos acabar com o agro no Brasil? E o combate às drogas? Mas vamos lá. Agora para você. Como está tudo interligado. Municípios, estados e união. Nós temos que pregar. Por exemplo, estou pregando uma menina. Lá em São Vicente. Lá em São Paulo. Tem 19 anos. Peguei para o pai dela. Pegamos os vídeos que ela fazia. Cabeça ajustada. Ininteligente. Aninha Ferreira. Falei com o pai dela. Trouxe ela para o partido. Lançamos candidatos. Candidados em São Vicente. Eu não posso falar que todos os candidatos haviam lançado em São Vicente. Até que se alguém tivesse uma preeminência maior, poderia até falar. Mas eu acredito que ela tem muita chance de eleger. E se eu demorar em São Vicente, eu votaria na Aninha Ferreira. 22, 1, 2, 3. Lula, faça uma live, hein, Lula. Vê se bate 5 mil aí. Depois de 10, 15, 20 ou meia hora. Estou falando que os seus candidatos são honestos. Vai, Lula. Faz a live, Lula. Chega na rua, você não vai. Você não vai nem para tomar 51 na esquina, tu vai. Porque você não é bem recebido em qualquer lugar do mundo. Fazendo uma carreata, você vai receber uma chuva de ovos. Ou se fizer uma carreata. Agora, presente, se apresente. Mostre que você ganhou eleição de verdade. Que você saiu da cadeia. O Bonner te absolveu. E você se elegeu presidente. Só o presídio comemorou a sua eleição. Só o presídio começou, ou os presídios, comemoraram as eleições do Lula. Pessoal, eu apelo para vocês. Não tenha obsessão pelo poder. Eu tenho paixão pelo Brasil. Mas preciso de vocês para a questão das eleições. Preciso que vocês votem no seu município, no nosso candidato. Mas, lógico, se o candidato a prefeito tiver com o peso na bola, que acontece, a minoria que acontece, está coligado com o partido de esquerda lá, e tudo bem. Vem o menos ruim aí. Mas a maioria dos municípios do Brasil, nós temos bons candidatos. Muito bons candidatos. Como aqui, em Paraty, aqui do lado, o Coronel Rodrigues, da PM hoje de manhã, comandava o batalhão. Vem o candidato. Tem chance de chegar. E nós devemos acreditar. Vamos continuar, então, aqui. Rio de Janeiro. O nosso candidato a... O nosso candidato a... Meu telefone, hein. O nosso candidato a prefeito, é o Ramagem. Acredito que, realmente, ele chegue à prefeitura. Lá, aqui no município também, no Rio de Janeiro, nós temos bons candidatos a vereador. Temos. Nós temos, inclusive, um site que é candidatosdobolsonaro.com.br, onde nós temos, todos os municípios, o nome dos nossos candidatos. O site é esse aqui. O site é esse aqui. É vereador ou vereador do bolsonaro.com.br. São os vereadores do PLT do Brasil. Então, você pega, clica no estado. Aqui não. Aqui no estado, Rio de Janeiro, por exemplo. Daí, Abra, aqui no Rio de Janeiro, aqui. Em todos os municípios aqui. Você acha que o prefeito, haja a candidata vice, que a Índia é benal, e depois vem os candidatos a vereador aqui embaixo. E você pode escolher aquele que, porventura, você conheça, né, ou melhor, te agrade. Que nós temos aqui, por exemplo, Carlos Bolsonaro, 22,222. Marcelo Caparelli, 22,800. Doutor João Branco, 22,040. Negona do Bolsonaro, que tem problema na justiça. Eu autorizei a usar meu nome. Eu autorizei. Um montão de gente usa Lula, porém, não tem problema nenhum. Você vê que agora o pessoal deixou de usar, né, porque fala em Lula, o pessoal não era de ladrão, né. Então, aqui é a Negona do Bolsonaro, uma pessoa extrovertida. Tem a Fernanda, Fernando Armelal, que deve ser parente da vice. Esposo. Esposo da vice. Coronel Márcio, Lúcia Gagliasso, são dois irmãos, né, um que é deputado estadual, o outro que é ator aí, me domem com o deputado estadual. Lília Nunes, professor Sérgio Pires. Agora, se eu for falar o 55 aqui, o pessoal vai desligar. Eu, o pessoal vai desligar lá. Tá. Qual é o espetor que eu estou assistindo? Alguém está vendo aí? Inclusive, se tivesse também transmitido no Twitter, não, 15 mil, 15 mil. Mas, a Rádio Áurea Verde está transmitindo, inclusive, com sinais de libras. Então, o pessoal com com deficiência, né, auditiva, pode assistir a live com libras na Rádio Áurea Verde. Só, nós já divulgamos isso aqui. Tá certo? E, está lá na Rádio Áurea Verde. Tem outro aqui do lado que ele está transmitindo aqui? Senador, senador Fábio. Tem quantas pessoas assistindo no senador aí? Mil e poucas. Tá. 1.500. 1.500. E assim vai. Muita gente assistiu, sim. Não somos unanimidade. É o segundo dia de live, vai crescer esse número amanhã, até sábado, vai crescer. E vamos em frente. Altamira, pessoal, tive lá. Mário Bandeira. Não, eu não passei para o Altamira, não. Tive, não. Não, 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 Mário Bandeira, 22, nosso prefeito lá. Só dois candidatos, tem peso lá. Um é o nosso, né? Em Curitiba, a minha candidata, a vereadora lá, é a Carlice, 22, 22, 22, que é presidente do PL Mulher. Tá? Peixeira, dona Michelle, e minha também, que eu converso de vez em quando com ela, uma pessoa fantástica. João Pessoa, Queiroga, 22, nosso ministro da saúde.